Deputada bancada CNRT Maria Câmara Bisói Ratetan, Deputada bancada Freitlin Nélia Menezes, a nessa foi ensaída, lá merece a tua questionação caritativa, nem bem líder carismático, que era a Xenana Guzmão, halou-lhe o povo, também ação nera-se, lá usa o seu Estado, não é hoje a primeira vez. Bisói suzerba líder Freitlin e o Parlamento, a tua educa e a deputada foi ensaída, não é respeito a líder Cira, também a líder Cira, mas hoje em loram nação Timor-Retan e o Cungracican, nos ouvem Cira Belegosa-Rolivre. Senhoras e senhores, eu queria que a minha obra, eu gostaria que a vota, deputada, eu gostar de que a minha idade, eu gostaria de que a minha luta, eu gostaria de que a minha linguagem, a palavra, eu gostaria de que a minha vida, eu gostaria de que a minha aliança, há meus partidos CNRT, meus deputados, e a bancada, o parlamento nacional a mim não se trata com a liderança e a liderança e o liu o rau se trata com a senhora Alcatir e a narra também a Itabota nos tem que respeitar a Itabota é a luta para a fraternidade a Itabota é só por tu red sempre a luta para a fraternidade é uma idade de Sira 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 que é uma idade de Sira que é muito bom e a gente vai no trabalho que nós vamos em torno e nós vamos como a Insem Céu O deputado Freire Linné Menezes receita a declaração. O deputado Bissóine também considera a teme líder Ida Nyanarã. Antes, a deputada Freire Linné declara que o CNRT é o continente nulo. Foi em Háfora que está no rei povo Tonsai. O continente nulo foi em Háfora. Ação caritativa Ação caritativa Ação caritativa Fátima Pereira Aniceito Leite D.M.N.